Show de bola, show de bola, amei, amargosa, é show, ainda mais com essa galera que a gente tá, entre amigos, entre família Venham, quem não conhece, venha, venham pra cá também, quem gosta mais de calmaria, de paz, de sossego Aqui o Hotel Fazenda, super aconchegante, esse rio maravilhoso aqui pra andar de patinho Olha a represa, né a represa? Enfim, show de bola, venham, venham conhecer, vale super a pena, muito, muito, muito bom Não se esquece no canal, deixe seu like Então é isso galerinha, mais um vídeo aqui no canal pra vocês Aqui eu caí agora há pouco nessa estrada, mas tudo bem Estamos aqui no Hotel Fazenda Vale das Águas Então já, como o Miguel falou aí, né, já pediu se inscreva no canal, deixe seu like aí Estamos iniciando mais um vídeo, me chamo Manuel, canal Manuel Mano Vamos mostrar aqui tudo pra vocês hoje e começar, né, por a parte melhor que é a cozinha Vamos mostrar a culinária, mostrar, né, café da manhã, as comidas, pegar alguns depoimentos de alguns hóspedes Beleza? Iniciar, é claro, falando com as meninas aqui da cozinha Fala pessoal, estamos aqui no Vale das Águas Iniciar aqui com um belíssimo café da manhã Estamos aqui com as responsáveis aí por essa comida farta Estamos aqui com Michelle, Mariette, Rita, Tatiane Vocês, fiquem à vontade, viu Aqui é nada, é... não tem roteiro, não tem nada Mas pra deixar vocês à vontade É iniciar perguntando, né, como é que é trabalhar aqui Na fazenda, Vale das Águas Eu que sou um frequentador assíduo daqui Gosto muito das comidas Do... e tudo Trabalhar aqui é um sonho de consumo pra qualquer pessoa Maravilhoso mesmo, Vale das Águas Ela é uma pessoa muito especial Muito boa mesmo É um sonho mesmo Tô aqui 12 anos Das quatro aqui, a mais velha aqui sou eu E tenho 12 anos aqui trabalhando no Vale E só tenho a agradecer mesmo, só gratidão A senhora é daqui mesmo? A senhora aqui, vizinha do Vale das Águas A vizinha Eu, eu começando dizendo que aqui é a finalização do café da manhã E dizendo que a pessoa que a gente trabalha aqui é a pessoa importante Uma pessoa muito nota 10 Quer dizer, a melhor pessoa que eu conheci pra trabalho E dizendo que aqui é tão especial que quem vem aqui Vai amar, se encontra a Rita, que é a pessoa mais velha, que é um amor Aqui, as meninas que nós somos novatas Tati já é mais velha também, nós somos novatas Mas não temos o que reclamar aqui Só agradecer O importante é... Vai falar no som? Não, não pode mexer Parar aqui aí Sua experiência, você já trabalhou aqui Foi pro Rio de Janeiro e está de volta de novo pro Vale das Águas Que amor, não pode ficar de fora Eu trabalho aqui há oito anos Só tenho a agradecer O café da manhã, gente, maravilhoso Quem quiser vir pro hotel fazer na Vale das Águas Vocês vão gostar muito do café da manhã A gente está finalizando, mas se vocês virem Eu garanto que o café de vocês vai ser maravilhoso E eu só tenho a agradecer A patroa que eu tenho, que é maravilhosa E só agradecer, só agradecer A equipe toda do Vale, nota 10, nota 1 Importante, né? Quando a gente trabalha com pessoas Dá pra perceber aqui no Aure A energia que emana aqui Porque tem lugares que a gente vai Eu sempre fiz um vídeo aqui E falando isso Que tem lugares que a gente vem o atendente E aí fica até com o cansaço e tudo mais Aí fica a cara feia e tudo mais E aqui nunca foi atendido Então é importante Uma pergunta importante Em relação aos hóspedes Tem aqueles hóspedes que são mais difíceis Mas... Rapaz... Eu não tenho um que reclamar não Fala a verdade E aqueles que chegam difíceis aqui E se acalmam com tanto... É, que é uma presença É, que é uma presença É, que é espaço Isso, com certeza Não tenho um que reclamar não São pessoas também muito boas São pessoas que vêm por vazio Então foi isso Mais alguma coisa a colocar aí? Fique à vontade Não, só a gratidão mesmo Só a gratidão por estar aqui nesse lugar maravilhoso Nesse paraíso É o Vale das Águas Quem não conhece, venha conhecer Venha conhecer Importante, algo que é importante frisar É que os produtos aqui São basicamente produzidos aqui Produzidos aqui Natural, iogurte, suco Tudo mesmo é feito aqui mesmo Não estou preocupado É importante O queijo daqui O qual é o... E essas daqui especiais, ó As quatro aqui, ó Nossa equipe, Natamil É a turma do Caixamento aí Então foi isso, pessoal É aqui com o pessoal da cozinha Vamos dar mais uma volta aí pela fazenda Certo? Então já pede aí pro pessoal aqui no canal Pra se inscrever aí Pra vir aqui no Vale E faz a chamada de vocês Então, pessoal Se inscreva no canal Que é muito importante E essa pessoa que está gravando nós é nota 10 Estamos aqui com o senhor Como é o seu nome? Georges Georges Que é daqui mesmo, né? Filho da terra Filho da terra E esse ambiente aí maravilhoso? Ah, isso aqui é uma maravilha É um asas que a gente tem aqui, né? Não tem preço, né? Não tem preço Enquanto muita gente procura um refúgio Eu praticamente quase todo feriado São João Praticamente eu tô por aqui É Isso aqui A gente chega aqui estressado Sai zen Sai zen É Então é que todo o conjunto, né? Comida boa Tudo, tudo, tudo Tudo aqui Você chega aqui com um café da manhã desse aqui Você fica praticamente o dia todo Sem nem procurar mais o que comer Uma maravilha isso aqui Boa noite Boa noite Obrigado, Amilão Estamos aqui Dando continuidade aqui com Pegar alguns relatos Estamos aqui com essa mesa aqui O pessoal Vocês Bom dia Primeiramente Se possível falar o nome de vocês E a experiência de vocês aqui no hotel E na cidade aqui de Amargosa Você já conhece a Amargosa? Você é a primeira vez? É Primeira vez a gente aqui Eu sou o Frank É a primeira vez a gente aqui em Amargosa A gente tá gostando muito O hotel Fazenda aqui é muito maravilhoso E a gente foi bem recepcionado aqui na cidade Aqui também a... Como é o nome dela? Dona Núbia Dona Núbia Muito receptiva, muito alegre É um lugar muito acolhedor Um ambiente bem familiar E bem divertido também Pra gente estar aqui com a família Tá curtindo o São João A gente tá muito satisfeito mesmo E com a cidade também Com a cidade, né? É a primeira vez na cidade? É a primeira vez a gente aqui Estamos todos em família Sou Riviane Somos de Guararema, né? Viemos curtir o... Guararema? Guararema Curtir o São João aqui E aproveitar o lazer, né? Então tivemos as duas oportunidades Ótimo Nós gostamos muito Tá de parabéns a cidade E o forró Bom demais Gostaram do forró? Muito E você? Tá gostando? Sim Como é seu nome? Mariana Mariana Tá gostando de Amargolda, Mariana? Muito E daqui da fazenda? Amanda Já falei aí o seu Instagram aqui Pra o pessoal ir lá e seguir Emporio Kids Lá da... Uma loja infantil Lá em Guararema Tem loja online? Tenho, sim Pronto Instagram Depois marcar aí Pra vocês estarem me seguindo Vou marcar e vou Já dar uma olhada na loja Porque eu tenho um filho aí Muito bem Então foi isso pessoal Valeu Muito obrigado É... Gostando da cidade É isso que é importante A gente quer ir daqui de Amargosa, né? É... Gosta de ouvir esses relatos É... Críticas também, né? Porque demais não É... Pra tá melhorando É... E é assim que segue E vamos seguir aqui Na fazenda E desejar um final de São João Pantacabana Infelizmente Pra vocês Um bom retorno E que Deus abençoe Obrigado Obrigado Bom dia A comida é gostosa O lugar é super bonito Bem agradável Em boa companhia Só tem amigos e família Então nada melhor Que tá em família Todo mundo é família É pena Que tá faltando aqui Minha filha E meu genro Jofre e Adriana Jofre e Adriana Oh, ela é de família Errou o nome da ria Do genro Fudeu 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 Você é foda Botou uma porrada Fudeu 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 Salvador Todo mundo do Salvador Fudeu Salvador Primeira vez aqui é magosa ou não? Não Nada aí já é a décima, a cinza, a cinza, a cinza é centésima, será que porra? É, tanto que é... Toda vez eu venho aqui pro Vale das Águas? Lu, toda vez aqui, aqui acho que é a oitava, a décima vez que eu venho Por quê? É pena hoje tá vazio, pra o que eu vejo aqui tá vazio É muito bom, muito bom, muito bom dia Foi uma satisfação conhecê-lo, meu nome é Manuel, do canal Manoel Mano Fudeu Fudeu Eu vou abrir o céu Fudeu 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 Faz alguma coisa aí, ó, o que é? Esse é daqui É o William Esse é daqui? É o viado, faz daqui É ele É o viado, faz daqui É o viado, faz daqui É o viado, faz daqui Não, mas a gente boa, né? Não, eu tô fora De onde é ele daqui, e tu mora onde? Esse é o viado, Gil? O princípio de Bahia Ah, o Bahia Bom dia pessoal, estamos aqui com mesa repleta que maravilhosa, vamos pegar alguns depoimentos aqui, o que é que vocês estão achando daqui do Vale das Águas, de Amargosa, quem é daqui, é de fora, de onde é que vocês são? Todo mundo aqui é de fora, Salvador, aqui é de Amargosa, recebeu a gente aqui, aqui também, é o nego, milicuterrânea, mili, também, nossa amiga, show de bola. O povo tudo aqui, o resto tudo de Salvador. E aí, mas, sim, pode falar. Show de bola, amei aqui o hotel, muito aconchegante, paz, santuidade, muito bom. E a galera, também, ó, show. E a cachaça aí, boa? De primeira, já tô levando um barril de três litros e meio, velho poeta. Aí, velho poeta. Velho poeta, essa aqui é exclusivamente, não, 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 essa aqui é de Amargosa mesmo, tá ligado aqui na região. Vem lá. Não sei se vocês conhecem, falando de cachaça, é da Babilônia, de Grande Osmar. Ah, claro. Então, ali, acho que vocês deveriam passar lá, se eu acho que alguns já passou, né, pra conhecer, porque... E ali, aquela pessoa ali, é... cachaça aí, é comer ele mesmo. Mas a Babilônia só toma uma, vai dormir, né, velho? A Babilônia é. O Eduardo, não pode não, mas tem que tomar quando vem pra curtir a Amargosa, não sou de mal, velho. Faz uma gente boa, pô. Sim, meu amigo, de Salvador, me diz aí como é teu nome, quer que você tem que falar, falar de Amargosa. Meu nome é Bruno, primeira vez aqui, adorei. Vou voltar ano que vem e voltar aqui também pra ver se a gente pega um peixe aí, viu? Quem quer falar mais um pouco aqui? Não, eu tô lembrando de Cris aqui, ó. Cris? Desse da família, Cris. Jamília aqui, não, show, show, show. Jamília, ele... Bota ali pra ela dar o depoimento, depois ele edita, mas vai falar, não precisa ter... Eu faço isso, não. Tem um bocado de gente me procura, um bocado de mulher me procura. Show de bola, show de bola, amei, Amargosa, é show, ainda mais com essa galera que a gente tá, entre amigos, entre família. Venham, quem não conhece, venha. Venham pra cá também, quem gosta mais de calmaria, de paz, de sossego. Aqui o Hotel Fazenda, super aconchegante. Esse rio maravilhoso aqui pra andar de patinho. Olha a represa, né, a represa? Enfim, show de bola, venham, venham conhecer, vale super a pena, muito, muito, muito bom. Tá aí, ó. Pessoal aí, quem tem Instagram, se quiser, deixa aqui pra marcar a postagem. Pronto. Qual é? Fala aí, teu Instagram aí. Karine, é, blogueira, siga aí. Karine, com K, underline, sirne. Ou melhor, tu vai aí, manuel.mano, tu me segue que aí, quando eu postar eu te marco. Manoel, mano... Quer botar uns nomes difíceis, meu, por isso que eu ajeitei logo, meu, é eu, Bruno Nine. Pronto. Eu, Bruno Nine. Manoel, o quê? Tá bom, negócio de ponto, mano. Tá bom, negócio de, não sei o que, nada. Meu, Bruno. Qual é ele aqui? O primeiro aí. Eu, Bruno Nine. Tá aí, segue lá que eu vou. Valeu, obrigado aí vocês, viu? Também. Aproveitem, bom retorno aí. Obrigada. Bruno, eu, Bruno. Eu, Bruno, NNE. Eu, Bruno Nine. Nine, nove inglês. Camisa nove, brocador, artilheiro. Então, pessoal, estamos aqui com a dona Núbia, proprietária aqui, juntamente com o seu Val, né? É, Val Oliveira. Val Oliveira. É um ambiente maravilhoso, como vocês já constataram em vídeos anteriores, né? E hoje, vamos só aproveitar para pegar um pouquinho do relato aqui, e aí eu vou só fazer duas perguntas, né? Que se resumem em uma, e aí depois a senhora pode ficar à vontade para falar o quanto quiser. Que é, quanto tempo tem esse, é, de funcionamento, e como manter o espaço por tanto tempo, e o espaço tão maravilhoso quanto é esse. Bom, o Vale das Águas aqui, ele já tem, já vai fazer 12 anos. A gente começou uma coisa assim, como um lazer para a família, e foi criando, tendo as criatividades, as coisas foram surgindo. E aí a gente foi fazendo os apartamentos, surgiu esse hotel maravilhoso. Esse hotel, esse espaço, que a gente atende com muito amor e com muito carinho. Sacionários maravilhosos, clientes que a gente tem, só pessoas boas cada dia que passa, aumentando a clientela. E, enfim, a gente tem muito amor e carinho aqui pelo espaço também. Algo que, dona Núbia, que eu sempre sou um frequentador daqui, né? Há algum tempo, e assim, que eu, mais que eu admiro, que eu gosto mais, é justamente os produtos daqui, que são feitos aqui. O queijo quadro, que é maravilhoso aqui. A carne do sol também. A carne do sol. A carne do sol é feita aqui. A cocadinha daqui também, né? É uma delícia. A cocadinha é feita aqui. E a gente faz muita coisa aqui, o feijão tropeiro mesmo, a receita da gente. Feijão tropeiro. A gente teve no início aqui o café da manhã, né? O café da manhã também, a gente que faz também. O café da manhã da gente é muito top. O pessoal, os clientes ficam encantados. Quem vem gosta de tudo, do café, dos apartamentos. Muito bem aconchegante, muito bem limpinho. A gente arruma aqui como se a pessoa estivesse em casa. Tudo muito limpinho. As meninas que trabalham comigo, cuidam muito bem. É só elogio. O pessoal fica encantado. É, já percebi. E talvez o segredo do sucesso seja justamente, eu peguei alguns relatos da pessoa, das meninas que trabalham na cozinha e que ela falou que alguns, melhor lugar que ela já trabalhou, a melhor pessoa com quem já trabalhou que foi a senhora. Então sempre elogio, os clientes também, que eu peguei alguns depoimentos aqui, o cliente que tá ali, que tá de fora, vem aqui, tá amando a Amargosa e aqui o lugar que tá amando. Então falou que amou a senhora aqui, o tratamento VIP. Então a gente parabeniza, né? Aqui todo mundo, a gente trabalha com muito carinho, muito carinho. O pessoal mesmo daqui da região, de pertinho, umas pessoas maravilhosas, funcionários. Tem gente aqui que começou com a gente desde quando a gente tem aqui o hotel, desde quando a gente abriu. Tem vários funcionários, então pessoas assim, que a gente ama, não tem só como funcionário, mas como amigo, vizinho, que tiver quem tá aqui à disposição. É umas pessoas assim, igual a gente, humilde. Todo mundo trabalha aqui, a gente trabalha na base da humildade, da humildade, cuidado com o cliente, carinho e amor. Isso aí tudo faz pra gente fluir sempre, o espaço sempre cheio, porque dessas é as coisas que a gente tem, essa maneira que a gente tem de atender os clientes, o agir, o coração bom, e isso só faz o tempo pra gente, né? Com certeza. A gente faz o que gosta, faz o que ama. É, com certeza. Porque o cliente, a gente não quer só pra um dia, pra amanhã, a gente quer sempre que eles voltem, tanto o hóspede como o visitante também. Porque além de trabalhar com o hotel fazenda, ele trabalha com a parte de bairro-restaurante. Entendeu? Então o pessoal vem pra passar o dia, traz a família, aqui é uma área de lazer, uma área turística de lazer. Então quando não tem hóspede, tem um visitante que vem tomar um guaraná, vem ver a gente, entendeu? Minha esposa é uma pessoa muito conhecida, tem muita amiga aqui na cidade, na região. Aí quando vem, às vezes nem passa pra comer nada, mas passa pra viajar. Aí chega aqui, procura logo, cadê Val, cadê Núbia? Então é isso aí. Isso é bom. E pra além disso, o próprio município, a Margoza, acho que ajuda muito, porque está levando o nome de Margoza, quem vem aqui, vai levar o nome de Margoza aqui, vai chegar em Margoza, tem um Vale das Águas lá que é maravilhoso. Certeza, é. Certeza, é. Certeza, é. Aqui hoje já é um ponto turístico, né, considerado. Aqui na região, o Vale das Águas é muito bonito, os hóspedes quando chegam ficam encantados. Que lugar lindo, é mais bonito que é na foto. E aí, além do lugar, eu gosto de tudo. Da comida, do atendimento, dos apartamentos, do café da manhã. Aqui a gente arruma os apartamentos, deixa um brinco mesmo, bem arrumado, bem aconchegante pro hóspede. A gente vai mostrar um pouquinho aqui, né? Ele fica encantado. Eu só não vou poder mostrar o apartamento hoje, porque o apartamento está cheio, está lotado, então não tem... A gente vai trazer algumas fotos, só trazer aqui. É, depois outro dia a gente vai fazer uma filmagem do apartamento. E outro dia a gente vem trazer umas filmagens aqui. Uma foto, legal. Isso aí. E o São João, pra fechar com chave, o nosso São João está sendo maravilhoso. Dois anos sem ter, então agora o povo vem em peso, os visitantes. Aí esse dia foi só correr, mas no final tudo certinho. E as expectativas, qual era o próximo? Quem quiser que reserve logo, porque o povo ficou chorando porque não tinha mais vaga. Teve gente que ficou nuvem, não tem vaga, não tem desistência, até, deixa eu ver, quinta-feira o povo querendo apartamento. E aí não tem, porque São João é o pacote, né? A gente pega do dia que, assim, por exemplo, de quinta a segunda. Aí assim, tem gente que já disse que já vai reservar antes de ir embora, já vai reservar logo. Já vai deixar reservado, porque a gente tem poucos apartamentos. E assim, o boca a boca, aí vai crescendo, crescendo, a procura fica grande. Certeza. Importante isso. A gente agradece aqui, eu, pessoalmente aqui no canal, agradeço, porque sempre venho aqui, sempre sou bem recebido, bem tratado. Então, comida boa, então não tem do que falar. Então já deixa o convite aí pra você, já reserve aí, já a gente vai deixar o contato aqui. Você pode entrar em contato, deixar o Instagram. E aqui é aberto todos os dias. Querem não vir, todos os dias aqui a gente atende. Viu? O Instagram daqui do hotel é hotel fazenda, vale das águas, vale das águas, hotel fazenda. Eu troquei. É vale das águas, hotel fazenda. Então é isso já, deixe suas considerações e sinais aí. Quero agradecer aos visitantes, aos hóspedes, aos funcionários, a você, meu amigo, fazendo aqui essa entrevista, uma pessoa maravilhosa também. Viu? E agradecer também a deles, por estar com saúde, ter essa energia que eu tenho, esse dom que eu nasci, de correr atrás das coisas, de gostar mesmo, entendeu? De ensinar, aqui tudo é, a gente vai ensinando e quando pensa que não, tá todo mundo top, de atendimento, a limpeza a todo. Quero agradecer mesmo, principalmente a deles. Então foi isso. Um abraço pra todo mundo. Um abraço, cheiro, já deixa aí, pedir pra pessoa se inscrever aqui. Vamos acompanhar aqui, vocês vão acompanhar aí mais um pouco aqui, até chegar em casa. E daqui a pouco a gente vai ter um som do nosso amigo Jorge Café, de Brejões. Isso, ouvimos. É muito bom, vocês vão ouvir. Então vamos aguardar aqui pra trazer aqui pra vocês. Dessa vez estamos aqui com a presença da ilustre, o Seuval Oliveira aqui. E o sucessor, ele aqui, Davi. Davi, Davi, é. Então é filho único, Davi? Sou. Filho único e de novo, nós somos irmãos. O pai e o pai. Então, Seuval, primeiro é parabenizar pelo espaço, pelo todo aqui. Já peguei alguns depoimentos aí, clientes, funcionários, sempre falando bem do serviço, do pessoal que atende, da comida. Então, parabenizar vocês aí, Dona Núme já falou aqui um pouquinho. Então, o que o Lúcio tem a nos dizer aí, fique à vontade, fala pro pessoal aí. Que sempre pede, ah, volta lá no Valequim. Como é? Semana passada, Manoel. Manoel. Semana passada eu vim aqui almoçar e eu falei, ah, eu falei, ah, eu tô no meu lugar de fazer um filmagem, porque eu tenho um canal no YouTube. Você tem um canal, né? É. Aí eu peguei um filmagem, postei, o pessoal começou a curtir, comentou e pedindo. Aí falou, pronto. Então, aí surgiu a oportunidade e a gente veio aqui, finalmente. Então, como é que surgiu? Quanto tempo? Pois é isso, Manoel. A gente tá aqui, né? Aqui no Vale das Águas. Esse ano eu devo estar completando, assim, dez anos, porque a gente começou com isso aqui, entendeu? Ontem eu, embora mesmo, tenho menos tempo, entendeu? Mas, assim, o povo vem, quem vem gosta, né? A gente tem o maior prazer e a satisfação de estar sempre recebendo gente nova, gente importante. Inclusive, aqui já tivemos até a visita do governador Rui Costa, que é nosso amigo, é. E vem muita gente importante, vários deputados, várias pessoas ilustres aqui da região. E o povo em geral, aqui toda a região aqui vizinha. É Mutuípe, é Jicrisá, é Laje, é Milagre, é Obaíra, é tanta cidade vizinha, né? Então, a gente tá aqui pra ajudar, pra colaborar com o povo que vem, pra poder se divertir. Aqui não cobra nada pra pessoa ter acesso, o acesso é livre, entendeu? A gente procura fazer o melhor pra poder atender bem. E é assim que a gente quer, que o povo fique vindo aqui sempre, viu? É bom, é bom pra Margos, é bom pra... E é bom que ainda tem essa visibilidade aí de ter o, né? Por muitos anos aí, tem um sucessor aqui já. Já tem o Davi, é o Davi que tá falando, né Davi? É. E ele tem vontade de permanecer aqui na área onde ele nasceu. Não é isso? É isso mesmo. Então pronto, fala aí pro pessoal que você... Aqui é um espaço muito legal, muito divertido pra se ser criado. Tem lugar pra brincar pra você não ficar trancado dentro de casa. Você pode vir e brincar no pula-pula, no quartinho. Tem variedade de coisa aqui pra fazer, tomar banho de piscina. É muito divertido aqui, eu amo morar aqui. É importante essa fala de Davi, porque se vê um jovem menino aqui, né? É outras coisas. Ele monta cavalo, ele? Monta. Ah, é. Então ele já tem essa... Porque aqui, de certa forma, é próximo da cidade. E ao mesmo tempo é... É uma zona rural, é rural. É rural. Viu? Então eu ouvi dizer que ele foi criado aqui, não foi Davi? Não nadando aí no... Não, aqui na verdade não foi feito com o projeto de Cebá, nem o tempo. Porque foi surgindo, né? Surgindo assim, foram fazendo, foi fazendo, fazendo. Depois se tornou isso aqui, que é hoje que o povo vem e gosta. Vem e gosta. É patrimônio de Amargosa, sabe? Uma caia de sol e uma piscanha. Ô, Didi. Pois é isso, meu irmão. Obrigado aí, viu, Manel? Então é isso, eu agradeço aqui a presença de vocês dois aqui, né? Do atual e do sucessor aqui do Vale das Águas. Amargosa só tem a gente aqui, porque leva o nome da cidade, né? Pessoal, muita gente chegando aí, falou comigo aí, falou, ó, quando eu voltar já vou marcar pra no próximo ano, pra garantir minha vaga, porque é muito concorrente. Então, leva o nome de Amargosa, então a gente agradece aí. Eu tirou uma foto aí da mesa da diretoria, a mesa do diretor. Vem, Miguel. E aí, Davi, todo mundo olha pra cá. Um, dois, três e... O que você tem a falar aqui da fazenda? Diga que você adorou a fazenda. Gostei. Brincando muito? Andei de carro. E o patinho? Andei de cavalo. Vem os patos, catei puta. Ah, legal. Você gosta de cavalo, é? De andar cavalo? Tu mora aonde, Miguel? Em Salvador. Em Salvador. E como não tem isso, né? Aproveita um momento desse pra andar cavalo. E aí, o que você tem a dizer do pessoal aí? Pede pro pessoal se inscrever no canal aqui. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Deixe seu like. É isso aí. Obrigado, Miguel. De nada. E aí, o que você tem a falar aqui da espada? Feito brincadeira. O amor deixa marcar. E não dá pra pagar. Sei que errei, estou aqui. Mas te pedi perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pega e não vou. Sem saber direito a hora, nem o que sabe. Conto uma palavra só pra te dizer. Mas se eu fosse você, amor. Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa que quiser, amor A porta baixa sempre aberta, amor Eu olhava, dava festa, amor Na hora que você chegava De uma coisa que quiser, amor A porta baixa sempre aberta, amor Eu olhava, dava festa, amor Na hora que você chegava, amor De uma coisa que quiser, amor De uma coisa que quiser, amor Eu olhava, dava festa, amor Eu olhava, dava festa, amor Não é coisa de momento Raiva passageira Onde há que dá espaço E tu brincadeira O amor deixa marcar Não dá pra pagar E não dá pra pagar Te pedi perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega e não vou. Sem saber direito a hora, nem o que sabe. Não dá pra pagar Só pra te dizer Mas eu vou te ver Tu arrumou uma sacolinha Uma sacolinha pequena 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 Acabou tão rei de comida Que eu ia tomar, dava festa, amor Eu olhava, dava festa, amor Na hora que você chegar De uma coisa que quiser, amor A porta baixa sempre aberta, amor Eu olhava, dava festa, amor Deixa eu te falar Ainda tem mais uma conta pra vocês Chegue, caixa de peixe A noite A noite A noite A noite A noite O que é isso? O que é isso? Hoje aqui no Vaz das Águas, batizando esse evento E dizer a vocês, no Instagram Sigam Jorge Café Oficial, marque Assumado o que vocês quiserem E mandem pra gente essa satisfação imensa De tê-los Na minha rede social Valeu, Jorge Café Oficial E o mundo vai saber o que é o grande amor O pé e o de passar arroz Que mamãe usava Tinha cabo de madeira Não ligava na tomada E apesar de tanto tempo Eu não esqueci Mamãe Ligava o rádio Eu era menino Não cansava de imitar Obrigado, meu brother E eu Naquele tempo a gente não sonhava com televisão Novela mexicando é pra coisa ruim Mas ela caprichava na camisa de certinho Por isso cada ano É que eu ganhava meu novo irmão Todo mundo junto Sobrando fumaça Do fogão de lenha E do ferro de carvão Abando um pouco Menino Mamãe Dizia pra mim Suado enquanto Tomava A velha calça de brilho Abando um pouco Menino Mamãe Dizia pra mim Suado enquanto 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 Amava Deus me corteja ali E dá vontade de gente boa E dá vontade de pessoa ruim Deus me governe Guarde Me ilumine Zé Ele é assim Deus me proteja de mim E dá vontade de gente boa Diga pra mim Aonde está? Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração O tempo todo já estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser Fazer o que der e vier Você foi despejado do meu coração Vai morar no beco da decepção E você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a viver E trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Pega seu vestido, nega Pega seu vestido novo, nega Veste antes de chover Veste seu vestido logo, nega Se virar não dá pra ver Quando chegou Quando chega no riacho Eu vou meter na mão por baixo Procurando um girassol Procurando um girassol Procurando um girassol Procurando um girassol Já se foi a lua cheia Já é meia Noite meia Até logo até mais vem Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver E trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Pega seu vestido novo, nega Veste antes de chover Veste antes de chover Veste antes de chover Se virar não dá pra ver Quando chega no riacho Eu vou meter na mão por baixo Procurando um girassol Procurando um girassol Procurando um belo shot Procurando um cheiro Já se foi a lua cheia Já é meia-noite meia Até logo até mais um Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Dexta Eu eixo de ver você bater em minha porta Dexta É sempre assim que rir por outro e morre melhor Nesta vida é isso, o mundo dá muitas voltas Talvez nenhuma delas você vai me encontrar Nesta vida é isso, o mundo dá muitas voltas Nesta vida é isso, o mundo dá muitas voltas Nesta vida é isso, o mundo dá muitas voltas Nesta vida é isso, o mundo dá muitas voltas Talvez nenhuma delas você vai me encontrar E eu sonhei de você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com a você ser você Pra quem não me estava ligando Me agiu sem perceber Tanto que eu já estou pensando E vou mostrar pra você Então galerinha É com essa imagem aí do golfinho Estão arrotando, cospindo Sei lá o que ele está fazendo aí Que a gente finaliza mais um vídeo Pedi a você aí que se ainda não é inscrito no canal Corra lá e se inscreva Botãozão vermelho Deixe seu like aqui nesse vídeo Se gostou, se não gostou Deixe seu like também Vamos pegar caramba Vamos pegar caramba aí com o patinho E finalizar aqui esse vídeo Valeu, tchau tchau, grande abraço E até o próximo vídeo Aplausos 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 Obrigado.